Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, público presente, ouvintes da rádio, internauta. Inicio parabenizando o partido do PMDB, representado pelo vereador Devinha e pelo secretário Orlando Scriboni, que a semana passada conquistou, através do programa Patrulha Agrícola, junto à Secretaria da Agricultura e Abastecimento, onde o secretário não mediu esforços para conseguir um trator e vários equipamentos agrícolas para a nossa cidade. Então, parabenizo o vereador e os integrantes do PMDB pela conquista. Quero dizer, pelas rampas de acessibilidade que foram construídas lá na Praça da Bíblia, é uma indicação feita pelo vereador Rodrigo Bechara, mas quando é realizado melhorias na nossa cidade, quem ganha é a população, principalmente os cadeirantes que usam o local lá. Ficou muito mais fácil agora para irem à praça. Então, é muito importante essa construção na nossa cidade. Parabenizo o setor de obras, o Donizete e o pessoal todo pelos trabalhos realizados. Falo também dos recapos que vêm, que iniciaram em nossa cidade, onde a primeira rua que foi recapiada foi a Flávio Soares de Paula, lá no Jardim Brasília, e se estendeu para o centro da cidade. E hoje, também foi recapiada a rua Lourenço Santos, na Nova Tanabi. Essa rua estava bastante comprometida, em mau estado de conservação, com bastante buraco, e agora foi resolvido o problema fazendo esse recap. Os trabalhos também vão continuar no bairro Covise, onde serão feitas três ruas naquele bairro. E é um recurso de mais de 500 mil reais. E ainda serão realizados vários trabalhos de pavimentação e recap em nossa cidade, com um recurso aproximado de 2 milhões e 500 mil. Com vários trechos de pavimentação, várias ruas a serem recapiadas no centro da cidade e nos bairros, sendo várias ruas nos bairros da Zona Norte. Também quero falar da reunião de bairros que nós tivemos lá no sítio do Estado, onde os vereadores tiveram a oportunidade de fazer suas reclamações, os seus pedidos para a melhoria do bairro. Isso é muito importante, essas reuniões que nós da Câmara, os vereadores, fazemos lá junto aos bairros, que os moradores têm a oportunidade de aproximar nós, vereadores, com a população. Então, entre os pedidos que fizeram lá, um deles mais que me chamou a atenção, aonde o vereador Pardal também comentou, sobre a iluminação pública. Mas estamos trabalhando, o Pardal comentou que a gente falou com o David Góes, com o prefeito Nouraí, para que faça os reparos dessa iluminação pública lá na avenida que dá acesso ao bairro. E também estamos, levamos ao conhecimento do prefeito Nouraí para que tome as providências nas melhorias dos bairros do sítio do Estado. Também peço ao prefeito Nouraí para que tome as providências necessárias para a realização dos reparos no parquinho da área de lazer da Nova Tanabi, onde tem vários brinquedos ali que estão com a madeira podre, estão estragados. Então, peço ao prefeito que realize o conserto nesse parquinho. Também encerro dizendo que essa semana vamos entrar em recesso, essa semana é os últimos trabalhos nossos, voltaremos a trabalhar no dia 6 de agosto e durante esse período estarei à disposição da população para que podemos trabalhar e ouvir a população para que possamos trabalhar e fazer uma cidade melhor. Boa noite a todos, um abraço e fique com Deus.